Vou apresentar agora o menu principal da solução, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, então aqui a gente tem informações do clima, você pode colocar ou não para aparecer na sua tela principal, algumas informações, a tecla de sair, a parte de clipes, então é uma solução para você colocar todo o seu arquivo digital, então seus videoclipes, suas músicas, seus CDs, seus filmes, seus seriales, eu vou apresentar isso para vocês, aqui na parte de clipes, nós temos, clicando no botão para baixo, os clipes recentes, os que foram adicionados por último, a lista de reprodução, por títulos, ano, artistas, gêneros, arquivos, e ele vai escolhendo qualquer um desses, ele organiza pelo submenu escolhido, no mesmo caso, as músicas, eu posso colocar pelo nome de arquivo, pela lista de reprodução, pelos gêneros, por artista, por álbuns, compilações, as mais tocadas, e aqui do lado direito, você tem uns lembretes, são os CDs recentemente adicionados, então eu tenho um acesso rápido aos últimos CDs que eu coloquei na minha biblioteca, aqui os discos, tanto DVD como Blu-ray, e do mesmo modo eu posso filtrar aqui, organizar por títulos, ano, atores, diretor, estúdio, gêneros, arquivos, lista de reprodução, e também os últimos CDs ou DVDs ou Blu-rays adicionados, então ele já me mostra ali, até de uma maneira rápida, a sinopse, ali do lado, eu posso começar a assistir o filme a partir desta tela, seriados, mesma coisa, recente, lista de reprodução, ano, atores, gêneros, arquivos, e também os últimos, os últimos episódios que foram incluídos na solução. Foto, foto não tem submenu, porque já entra direto no arquivo de foto, eu vou fazer um videozinho para cada item desse menu. Ajustes são as configurações, de rede, de sistema, de arquivos, de informação, menu principal, você pode criar atalhos, atalhos, isso daí, na configuração da solução, na hora de entregar, isso é tudo feito, e será dada uma passagem rápida de como utilizar, ou como configurar a solução. Então, no primeiro momento, era isso que eu gostaria de apresentar. Logo em seguida, vocês podem ver outros vídeos específicos de cada menu.